Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo, Belinha? Quinta-feira, Belinha? Quinta-feira já, hein, gente? Olha o dia que tá em navegantes hoje. Só que já tá... Friozinho já, Belinha? Quantos graus tá agora? 22 graus, 22 graus. Friozinho já, Belinha. Já está frio, meu anjinho. 22 graus. Até terça-feira que vem a tendência é ficar desse jeito aqui, ó. Céu azulzão. Vamos dar uma voltinha aqui no gravatar. Tá ventando, ó. Barulho igual da Lamborghini, né, Belinha? Olha o céu azulzinho em vista de final de semana com chuva, né, Belinha? Olha o 8222 aí, pessoal. Pubzinho no gravatar. Valdemar Krieger. 8222, né, Bela? É... Restaurante Pomerode nessa rua aqui. É... Restaurante Pomerode, né, Belinha? A marmita lá é boa, Belinha? Isso. Cê gosta? 8222. 8223, tá? 8223, tá? 8223, tá? 8223, tá? É. A tendência aí da... Dos tempos agora aí baixando cada vez mais a temperatura. Pousada das cores, bem aqui pertinho aqui. É. Nossa amiga, o Luciano, os barbeiros, né, Belinha? Cortou o cabelão da Belinha. Deu aquela retocada no cabelo da Belinha, né, Belinha? Tirou as pontas ressecadas no cabelo da Belinha, nosso amigo Luciano. Indicado pra todo mundo que quiser, né, Belinha? Gente, vai ressecando. Gente, vai ressecando. Eu... Eu piquei um cabelo com uma tira que o outro foi saindo, né, papai? Vai ressecando a pão do cabelo também, né, Belinha? Sim. Vai ressecando. É. 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 Carlos de Paula Seara. É. 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 Aqui é residencial, antigamente não, faz um ano e meio, quase dois anos. E aqui a gente vai sair aqui na rua dos barzinhos, dos petiscarias, dos restaurantes, olha não Não pode parar aqui, o cara parou aqui, olha, tem que parar do lado direito, chegamos no gravatazão, Belinha, olha, esse aqui é o paraíso de Deus, Bela. Olha como é que está esse dia, hein, Belinha? Papai, aquela vermelhinha lá na frente, olha, como você vê aquela vermelhinha lá na frente, é aquela torre lá que fica lá na frente, não é, 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 não é. Olha que dia perfeito, Bela, olha isso. Não, gente, olha a cor dessa amarela. Clarinha hoje, né, Bela? Aham. Mesmo tempo, estando em 22 graus, hein, gente. Olha. Água clarinha. Vamos dar a ida até o início da praia, vamos lá. O dia está bonito, pessoal, está bonito. Olha ali. Aham. Bora lá? Você pode ir aqui? Não pode? Não, aí você não alcança, aí não dá para levar você. Tua perna não alcança, isso vai ficar flutuando. É. É, porque está travado. Olha a galera aproveitando o marzão, o pessoal tomando uma cervejinha aqui do lado do Reaca. Coloca na sua bolsinha, Belinha. Coloca na sua bolsa. Da outra vez que eu derrubei a chave aqui, gente, nessas madeiras aqui, ó. Eu e a Isabela tiveram que ficar garimpando a chave, né, Belinha? Sim. Porque a gente tem um céu, a gente tomou uma hora para fazer. Mais de uma hora, é. Mais de uma hora para tentar. É, mas tinha muito calorzinha, né, com a nossa beijinha, com a nossa beijinha, com a nossa barulha. Que era a minha barulhinha de pão. E gastamos 180 reais, Belinha? 180 reais? Sim, daí ela ficou, daí ela viu, pegou uma bolachinha maquinha para nós, e eles cobermos, né, pessoal? É, é verdade. Eu acho que é esse aqui, meu irmão. É, é muito gentil. Quinta-feira show, gente. Vinte e dois graus. Não dá certo, Belinha. Você não consegue dançar no pedal. Olha aí o argon, olha que bonito. Mais tensa, papai. A gente ia dar uma descida pela... Olha o avião pousa lá. Continua assistindo nossos vídeos, deixa o seu like. É muito importante, se inscreva no canal para ajudar, em busca dos 9 mil inscritos. É, é isso mesmo, Belinha. Estamos crescendo a cada dia, graças a todos. Ô, gente, vocês vão decidir que nós vamos colocar a plaquinha de um milhão no quarto, ou no quarto do papai. Decidem aí. Nós vamos deixar vocês decidirem, que é vocês que deixam o like. Um milhão, Belinha? Sim, a plaquinha de um milhão. É isso aí, Belinha. Vamos correr atrás do milhão, então, Belinha. A primeira plaquinha do quê? Tem milhão ou milhão? Não, a primeira plaquinha com cem mil, Belinha. Cem mil? Cem mil. Vamos correr atrás, né, Belinha. Eu vou colocar a plaquinha de cem mil do quarto meu e do papai. É, é isso aí, Belinha. Primeiro da boneca, né? Quintou, gente. Quinta-feira. Dia 18. Ontem o tempo já ficou bem melhor, finalzinho da tarde aí, céu praticamente azul desse jeito aqui, praticamente no finalzinho da tarde. A tendência agora é até terça-feira que vem ficar desse jeito aqui, só com as temperaturas bem baixas. Agora, nesse momento, agora tá 22 graus, são 10 e 15 da manhã pra mais um pouquinho. Então, aí, agora as temperaturas ficaram aí mais amenas. Outono, mas já é com carinha de inverno. São aí, depois disso, aí, semana que vem vai chover, vai, a temperatura vai abaixar mais um pouquinho que a gente tava vendo a meteorologia. Pra aí a gente começar a fazer os vídeos no friozão, né, Belinha? Ô, papai, deixa eu ter uma ideia. Que tal? Tem dias é todo pra mim. Por quê? Porque se não, eu já não posso gravar pra mim. E também, eu já não posso gravar as pessoas no país delas. É. Daí nós vamos lá na, nós vamos lá na Serra do Rio do Rastro, Belinha. Daí nós vamos lá, gente. É, isso mesmo, Belinha. Quem sabe um dia, né? É, Rio Grande do Sul, é pertinho, Belinha, é isso mesmo. A pedra, a maré não tá tão alta, mas também não tá tão baixa. É, isso aí. Daí nós vamos lá na África. Da Brasília. Aham, vamos conhecendo, né, Belinha? É a capital do Brasil. Brasília, a capital do Brasil, Belinha? Pergunta pra todo mundo, se todo mundo sabe. É, né, pessoal? Pergunta, pergunta pra turma, onde é a capital do Brasil, Belinha? A Brasília. É? E falar, você ia falar pro pessoal deixar no comentário, Belinha? Pra ver se alguém sabia? Aí, pessoal, aprendi mais uma, ó. Brasília é a capital do Brasil. Ó, de onde você aprendeu isso, Belinha? É isso aí, Belinha. Parabéns lá, Belinha, é isso aí mesmo. Quintou, gente. Dia perfeito, dá pra ver o horizonte lindo. Limpo. Horizonte. É, olha aí, água verdinha. Londrina. Quem sabe daqui o Juliano, vamos lá em Londrina, né, Belinha? Quem sabe daqui o Juliano, vai lá em Londrina, né, Belinha? Aí, ó, Francisco Schmidt. E é isso aí, gente. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal, ativa aí o sininho das notificações. Boa quinta-feira a todos. Muito obrigado. Né, Belinha? E até... O Canadá. Isso. Pode ir pro Canadá, os Estados Unidos. É isso aí, Belinha. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa quinta-feira. Um bom finalzinho de semana a todos. Acompanhe nossos vídeos. Deixa aquele like. Quem quiser ser membro do canal ou ajudar o canal a crescer, link na descrição do vídeo, né, Bela? Valeu, e... Valeu, fui. Valeu, fui.